Bora pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então no dia de hoje nós vamos fazer a Vandinha Adams, certo? Naquela série da Six Fan Arts, né? Que é uma hashtag que subiram no Instagram pra gente fazer desenhos no nosso estilo, né? Cada artista faz um desenho no seu próprio estilo. Então vamos lá, eu vou fazer a Vandinha Adams com uma referência nessa imagem aqui que eu peguei, certo? Vamos ver como vai ficar. Tá, então primeiro eu vou fazer aqui a marcação, certo? Então do rosto, aqui então eu tenho o rosto dela bem redondinho. Eu peguei a Vandinha do filme da família Adams, Adam's Family, que é um filme da minha época, ou seja, eu assisti quando eu era pequeno. Então eu vou fazer esse com referência. Eu sei que agora lançou um desenho, né? Vandinha, há pouco tempo na verdade, sobre a família Adams. Como quem me pediu inclusive foi a Malu pra fazer a Vandinha, eu vou fazer a Vandinha no meu estilo, certo? Então aqui ó, mais ou menos a marcação, bababá. Aqui vai ficar a caveirinha. Vou fazer dois olhões aqui desse lado. Dar ele aqui embaixo. Vou dar uma boquinha aqui e vou fazer meio sorridente, assim, meio sarcástica. Certo? Ó, essa é a marcação, tá quase uma caveira por enquanto, né? Mas essa é a marcação da Vandinha, vamos lá. Vou fazer primeiro aqui o detalhe do rosto, ó. Eu quero pegar essa mão bem grande e fazer depois essa pálpebra um pouco mais pra baixo, certo? Então vou fazer aqui, ó. Bom, então é isso, ó. Fiz a Vandinha Adams, vou tirar aqui essa referência daqui pra poder fazer os contornos, né? Os detalhes mais escuros do personagem e vamos ver como vai ficar. Eu tô gostando, gente. Fiz uma testinha um pouco maior porque ela tem a cabecinha um pouco maior em cima e peguei essas referências da foto que eu mostrei pra vocês. Então bora, vamos fazer um pouco mais escuro esse exemplo. E aí E aí Tcharam! Tcharam! Vandinha finalizada. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Eu preciso dar meus comentários. Eu achei que ficou bem legal. Eu gosto de fazer esses detalhes, ó, de desenhos mais quadrados, onde deveria ser redondo, tá vendo? Então aqui, por exemplo, aqui mesmo no cabelo, esses detalhes aqui da trancinha dela. Eu achei que ficou bem legal. Vocês gostaram? A única coisa que eu queria falar é que depois que eu fiz o desenho todo, eu comecei a prestar atenção e eu acho que ela ficou com um pouco de cara do Poderoso Chefinho. Vocês não acharam? Sem querer eu deixei ela com cara de Poderoso Chefinho. Vocês não acharam? Esse olho, na verdade, é muito parecido com o dele, né? Acho que esse narizinho também, essa boca. Foi super sem querer, gente. Mas eu achei que ficou parecido com ele. Com o Poderoso Chefinho. Se vocês também acharam, escrevam aqui embaixo. E se vocês têm ideia de outro desenho ou querem fazer uma sugestão, escrevam aqui embaixo também, certo? Lembrando que essa saga da hashtag Six Fan Arts vai estar disponível lá no meu Instagram. Então, arroba sempre arteiros pra vocês seguirem e verem os outros desenhos também, certo? É isso, pessoal. Até mais. Tchau! Tchau!